A maior variação que o PROCUN identificou foi no medicamento nimesulida, no medicamento genérico. O mesmo produto de R$ 3,22 em um local até R$ 17,10 em outro, Marcela. Outra variação aqui, o cloridrato de propanalol, que é um medicamento para controle da pressão arterial, a variação chegou a 265%. O mesmo medicamento de R$ 2,16 em uma farmácia até R$ 7,90 em outra. Ou seja, vale aquela máxima, pesquisar sempre. Mas nesses casos, o PROCUN pode intervir de alguma forma? Vocês têm observado também se as farmácias estão respeitando o aumento de 10% autorizado pelo governo federal ou colocar um reajuste maior ainda? Olha só, o governo federal autorizou esse reajuste que varia em três níveis, de 6,79% até 10,08%. Só que o que o PROCUN identificou? Nós encontramos medicamentos de referência com aumento médio de até 21% e o medicamento genérico de até 26,25%. Mas por que isso acontece? Por que o governo federal autoriza um reajuste máximo de 10% e o consumidor vai sentir no bolso um peso maior? É porque quando o governo autoriza esses percentuais, ele faz sobre o preço máximo ao consumidor. Ou seja, quase 20 mil medicamentos, eles são tabelados. Então, existe o PMC, por exemplo, para que o telespectador entenda. Digamos que ele está acostumado a comprar a Nimesulida por 10 reais. Então, com esse percentual máximo de reajuste, ele vai para o preço máximo de 11 reais. Só que ele está acostumado a comprar por 5 reais, porque há uma concorrência maior entre os laboratórios. Então, mesmo que esse medicamento que ele está acostumado a comprar por 5 reais, sofra um reajuste de 50% e vai para 7,50%, ainda assim, ele está abaixo do preço máximo ao consumidor. Então, muito importante, muita atenção. Aquele consumidor que está acostumado a comprar um medicamento de uso contínuo, vale a pena ir na farmácia, verificar na tabela que é obrigado a ter à disposição para o consumidor qual que é o preço máximo a ser praticado naquele medicamento. Ou no site da Anvisa também tem essa informação. Então, se ele vai comprar esse remédio e percebe que ele está acima do PMC, aí sim configura a prática abusiva e ele tem que fazer essa denúncia junto ao Procon, porque essa drogaria pode, inclusive, perder o direito, a licença para comercialização de medicamentos. Leidson, acho que a grande preocupação é justamente sobre essas pessoas que tomam esses medicamentos de uso contínuo, que precisam desses remédios todos os meses. Existem até cadastros ali, alguns laboratórios oferecem para a pessoa pagar menos, já que ela compra todo mês. Agora, o que eu posso fazer? Se eu sou uma dessas pessoas e chego e encontro isso, eu fotografo, de que forma, bem simples, vamos orientar o pessoal que está assistindo a gente, eu posso fazer essa denúncia, né, para evitar de pagar tão caro assim? Se o consumidor não quiser fazer essa denúncia lá dentro do estabelecimento, que é o ideal, até para que o Procon consiga enviar esse fiscal até o local para fazer a constatação da irregularidade e, consequentemente, a autuação do estabelecimento, então ele tira a foto ou então até adquira mesmo esse medicamento e com o cupom fiscal ele faz, ele instrui essa reclamação, porque materializando essa denúncia a gente consegue notificar a empresa e autuar. E o consumidor, com essa reclamação feita junto ao Procon, ele pode, inclusive, pleitear a devolução do valor pago indevidamente em dobro, que é um direito previsto pelo Código também. Cleiton, vocês encontraram alguma irregularidade e qual é ou quais durante essa pesquisa que foi feita pelo Procon? Não, graças a Deus, nenhum tipo de irregularidade. Os estabelecimentos estavam fazendo essa pesquisa de preços, nenhum desses itens que foram pesquisados e que está disponível no site do Procon, que vai estar disponível a partir das 8 horas, todos eles estão abaixo do preço máximo ao consumidor, só que o ruim, né, Marcelo e Mariana, é porque, na realidade, o consumidor está sentindo um peso maior, é igual a inflação, a inflação é em torno de 6%, mas o consumidor sente, quando ele vai às compras, um peso muito maior no bolso. Da mesma forma do medicamento, ele está acostumado, porque esses medicamentos genéricos, como tem vários laboratórios que produzem, tem uma concorrência maior, então tem essa diferenciação de preço e por isso é importante, sim, essa pesquisa de preço. Então, para aquele consumidor, principalmente os idosos, que gastam um valor muito grande, muito alto em medicamentos, vale a pena, assim, ter essa noção do preço máximo, fazer pesquisa, verificar se esse medicamento que ele está adquirindo, se ele tem desconto fornecido pelo próprio laboratório e fazer esse cadastro, verificar junto às drogarias se tem algum desconto para quem tem plano de saúde, algum desconto de fidelidade junto à farmácia, tudo isso vale a pena. E não esquecer daquela regrinha básica, fazer a pesquisa de preço em pelo menos três estabelecimentos, porque mesmo a rede de drogarias pode também ter preços diferenciados e mesmo medicamento produzido pelo mesmo laboratório pode ter preços diferenciados também ao consumidor final. Leiton, vocês notaram alguma diferença de preço nos medicamentos do chamado kit Covid? Não, assim, exclusivamente não. São vários medicamentos que, inclusive, que fazem parte também do kit chamado Covid, está lá disponível na nossa pesquisa. Mas um detalhe, Marcelo, é claro, a gente sabe que ao optar por medicamento genérico, é uma decisão exclusiva do consumidor, né? O Procon não interfere nessa questão, mas só a título de informação, na ponta do lápis. Se o consumidor deixa de comprar o medicamento de referência para comprar o medicamento genérico, ele pode ter uma economia de 91,82%. Por exemplo, o medicamento genérico Nimesulida, na mesma farmácia, ele estava custando R$ 3,22. E na mesma drogaria também, o medicamento de referência estava custando R$ 39,38. Ou seja, desde que o consumidor tenha confiança nos medicamentos genéricos, tenha o acompanhamento médico, a indicação médica, vale a pena sim, nesse caso, economicamente falando, optar pelo medicamento genérico.